Mais uma matéria sensacional diretamente hoje no Rio de Janeiro Vai falar com a Fernanda Torres Que está lançando o livro A filha de Fernanda Montenegro Que também estará nessa matéria maravilhosa Vai estar com a gente também aqui Vamos agora dar um giro do guerreiro Das matérias não Giro do guerreiro Puta vida Olha, ela acabou de chegar aqui na inauguração aqui do livro da Fernanda Torres Eu vim comprar outro livro Ué, você não veio comprar o livro? Não Sério? É livre-arbítrio, dá licença Claro, claro Obrigado, viu? Você pode comprar o livro que você quiser Obrigado, Baba Brusquita Olá, gata e olá, meus queridos Quero dar um cachorro pra você Vai dar um cachorro? Opa, tudo bom? Satisfação, que bonito Você viu bonitinho Pau Faz assim Pau Igual coxinha fazia Eu vou comprar cachê Qual que é o nome da senhora? Conchita Hudson É Hudson em português Ah, que legal Ah, que bacana, viu? É nome pequeno Tá certo, obrigado, viu? Olha só quem tá na festa, Roberto Marinho Sou Roberto Como não? Ué? Acho que é Acho que é Roberto Conhece o Irineu? O Irineu Não Você não sabe nem eu Vocês leram o livro da Fernanda? Você leu? Li Você não sabe nem leu Eu achava que só o vesgo usava óculos escuro de doites Opa, estamos aqui prestigiando a nossa querida Fernanda Torres O que que é? Estamos aqui no prestígio do filme da Fernanda Torres Você veio com o discurso pronto, né? Sim, mais ou menos Jornal, jornal Você faz o que da vida? Eu venho aqui nas noites aqui pra fazer os autógrafos aqui e tal, pegar o autógrafo Puxa saco de artista, é isso? Não, mais ou menos, artista quando eu gosto Tipo o Rodrigo Dupan, por exemplo, eu gosto muito Fazia na Band também o Corvo também O Emílio apresentando, o Bola fazendo aquele Aquele jeitinho até que você imita direitinho É, Fiote Camiseta agora que ele tá vendendo agora É, camiseta fala Fiote Bola vai cobrar royalties Tá me processando já 15 anos de pânico, né? Não, 14 14 fez agora Tá sabendo legal Tá sabendo bom Fiz 14 agora, vai fazer 15 na próxima A gente só encontra Charles Henrique nessa livraria aqui Isso é a falta de famoso na festa Vamos tomar o que? Suco? Crozelha vitaminada Milani Yahoo É uma delícia com leite, com refresco e lanche Sabe qual que é a música que eu mais gosto da sua? Aquele assim Umba, 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 Ei Umba, 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 Ei Papá, Tumparabarabá Papá, Tumparabarabá Tchaca, Tchacabum 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 O senhor conhece essa? Não É, é muito boa Olha quem tá aqui Você não pode entrar de bermuda no lançamento do livro Você não é de livro? Não pode Você vem pro lançamento nem sabe de quem que é Eu moro aqui perto, vim aqui comer uma pizza Vocês ficam... Olha aqui então A glória e seu cortejo de horrores Só que eu vim comer pizza mesmo, entendeu? Eu acho que eu vou te acompanhar nessa Tem certeza? Absoluta Posso? Poder pode Aí é por tua conta, né? Sem problema Eu sugiro uma salada pra você Eu mesmo, Beto Salada Toma vergonha na cara, p**** Que isso? Isso porque ele falou que era dois minutos só Você viu? Quanto tempo a gente tá aqui? Um tempão e vai fechar a pizzaria Esse é o mesmo Eu ganho o livro, é isso? Não, o livro é nosso Não, não deu não Não me convida pra pizza, não tem livro pra você Olha que bonitinho o cachorrinho Pode? Não É um bebê, é a Glorinha Tudo bom, cachorrinha? Ela gosta muito do... Quando entrevista cachorro assim é que não tem muito famoso Então vamos pros famosos Vamos lá Dá um beijinho aqui Eu vou beijar ela e depois eu vou beijar a Alete Salles O que que você acha? Primeiro beijinho Um beijinho Maravilhoso Agora vamos lá entrevistar a Alete Salles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa cachorra lambeu o c**** do Belete É uma honra tê-la aqui no nosso programa, viu? Ai, obrigada Você é maravilhosa Você tem um Sorriso maroto na verdade Descendeu de humor pra levar a vida, né? Exatamente Vamos cantar uma do sorriso maroto pra comemorar? Como é que é? Lé... 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 E eu tenho que passar por isso Tá vendo? E eu também Complete a música, vai lá Ah... Ponto para as meninas! Eu faço o A, você faz o U. Não faço nada. Posso te dar um selinho para comemorar? Que você é muito linda, maravilhosa. Olha só. Oi! Você é muito um safadão, você. Eu vi você pondo uma linguinha ali. Eu pus. Você viu que gostoso? Vamos lá. Luiz Fernando Guimarães, você é uma pessoa que é culta, na verdade? Quando você vem... Ele tá imitando o Silvio Santos. Ele tá imitando o Silvio Santos. Tá imitando quem? Tô imitando o Roberto Leal. Ah, não posso falar nada porque eu não conheço. Mas não tem o menor problema, vamos conversar. Você gosta de Portugal? Amo Portugal. Tem vários cacetinhos. O que mais que tem lá? Como chama a menina? Lá mesmo? As meninas. É isso aí. Tem muito bacalhau, na verdade. Eu não como bacalhau. Uma denúncia, polêmica envolvendo meu nome. A cena dos normais, que mais ficou na tua cabeça, na tua história? Foi a cena do filme em que eu e a Cláudia Raia e a Fernanda ficávamos entupidos numa banheira. Ai, eu tô entalado aqui. Peraí, por favor. Ai, ruim. Chega pra lá. Gente, eu entalei também. Falei que não cabia. Isso pra mim é uma coisa que acontece todos os dias. Você não viu o talo? Existiu alguma cena sem roupa, cena nu pra poder? Quase todas as cenas do programa eram de cueca e calcinha. Não, sem camisa. Nós vivíamos de calcinha. Usava calcinha também? Ela levava as calcinhas dela pra minha casa. Já foi garoto propaganda de cuecas por conta do programa? Não, eu não fui, não. Qual o Daniel? Cantou o Daniel? O Daniel cantou, já foi. Podemos esperar você no YouTube? É, eu tô abrindo um agora. Ia ser bacana ver o Luiz Fernando Guimarães na banheira de Nutella, que nem os youtubers de hoje em dia. Eu tentei fazer, mas eu comi toda a Nutella. Não deu certo. Vocês lembram de algum momento dos normais, que foi um programa que foi muito comentado, na verdade, da época? Vocês lembram alguma cena do Rui da Bandir? Não. Não lembro. Não lembra? Ah, tá. Ah, que pena. Obrigado, viu? Ela não lembra, ela não lembra. Tá certo, tá bom. Mas ela não lembrou. Tá bom. Agora eu fiquei meio avulso. Eu tô percebendo. Acho que eu vou falar com o Marcos Caruso, que ele vai render a entrevista. Ele vai render o bloco. Opa, tudo bem? Marcos Caruso, ele não fala com as redes. Por quê? Tenta entrevistar. Tudo bem? É um prazer encontrar você aqui. Eu vou te explicar. Já que você começou a gravar agora, não chame ele de Homer Simpson. Então eu chamo. Ele fica bravo. Ele não gosta. Não chamo de carioca. Não chame de José Serra. Pelo amor de Deus. Não, não. Não chame. Não gosta. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Eu tava na espera. Quase saiu do personagem. Eu queria agradecer essa camiseta de frajola que você veio hoje. O que é isso? É bonita. É uma tendência nova essa aí, né? Pensagem subliminária. Você viu? Eu entendi essa. Eu gostaria de falar uma coisa assim que, no fundo do meu coração, eu gostaria de falar duas palavras pra vocês. Vão embora. Eu acho que eu vou. Eu acho que foi do coração. Eu acho que eu vou mesmo. Eu acho que foi do coração, eu vou. Depois dessa eu vou também. Olha só, a rainha da noite, Fernanda Torres. Eu sou Augusto, tudo bem? Eu vou ser o Augusto. Augusto Liberato. Eu tenho que colocar porque quando eu não coloco o microfone, o pessoal acha que eu sou o Faustão, pelo tamanho. Pois é. Aí, eu vou ajoelhar. O joelho já foi. Aí, já foi. O batom é rosa. Olha ali. Você que passou. Não, não foi. Foi o maquiador. Ele passou com a boca dele. Mas você tem vontade de perguntar pra sua mãe quando você tá escrevendo. O que você tá achando aqui? Tô indo bem no caminho ou não tô? Não. Ela responde com medo, com receio de vir uma piada. É a edição. Era um pedido. O coice. Esse coice, ele só entra quando você dá um coice na gente. Mas você não conseguia dar um coice? Ainda não. Ainda não. Você é fã dos memes hoje? Você acompanha a internet? Olha, eu vou te dar o meu telefone. Aí, você me liga e a gente conversa sobre toda essa questão da mídia na atualidade. Mas conversa com o coice. Agora bota o coice. Conseguiu o coice. Conseguiu. A gente falou com o Luiz Fernando Guimarães. Menino, tá rendendo isso aqui, hein? A gente tá rendendo? Já tão conseguindo material de... O que? Um programa inteiro. Um programa inteiro. Tem que garantir 2018, né? Maravilhosa Fernandesia Montenegro. Muito obrigada. Vocês sabem que a gente te ama muito, né? E se não quando a gente se encontra. Exatamente. De vez em quando. De vez em nunca a gente se encontra. E quando a gente se encontra é sempre um bom papo e é sempre muito gostoso. É uma hora boa. Eu vi um vídeo seu muito emocionado lá no Teatro Oficina. Maravilha é você, essa casa, essa plateia. É gente que quer que este Brasil tenha uma cultura viva. E vocês estão aqui pra mim. Você viu o Silvio Santos brigando com os gergelos? Eu não quero nem falar. Eu vou transferir até a Holanda pra eu dar prêmio. Pra eu dar prêmio. Você já passou por alguma censura? Todas. Sério? Todo período militar foi terrível. Estamos na beira de outra era como aquela. O politicamente correto tá acabando com as coisas, você acha? Olha, meu filho, essas perguntas são graves. Porque tem uma tal radicalização quando você às vezes não concorda. Mas eu não tenho problema. Às vezes quando você não concorda com alguma coisa, você não tá necessariamente a favor do outro extremo, não é? A minha profissão é uma profissão que lida com dramaturgia. E dramaturgia só existe quando ela tem uma crise. Contrários, oposições, situações. E o politicamente correto, ele não admite nada. O politicamente correto é um pedaço de pau, não é uma alma, não é um ser humano. Mas eu sei que você é agredida porque eu tô dizendo isso. Você acha que o politicamente correto acabou com o humor? Eu não vou dar essa opinião. A sua mãe deu. A sua mãe deu. A mamãe é mamãe. O humor sofre muito. Sofre. Muito, muito. É que o Boa, na verdade, ele expressa o que tá acontecendo, né? De uma forma engraçada e o pessoal gosta de bater. Ele espelha a dúvida sobre a questão. Você tem que ter certezas hoje. São assuntos bem... Eu vou no programa de vocês até uma hora que eu puder. Olha só. Pra falar tudo. Pra falar tudo. Ô Fernando, você dá pitaco quando ela tá escrevendo? Você dá um pitaquinho e ela fala... Nenhum! Eu quero depois pegar o livro e ler. Também você não vai censurar o que ela pensa, né? Não. Eu nunca me meti muito em vida de filho, não. Eu queria te dar um beijo aqui. Ah, pode. Imagina. Você é a dama, a rainha da televisão brasileira. Muito obrigada. Agradeço também a qualidade do amor de vocês nessa entrevista. A gente ama muito. Você sabe que a gente ama muito. Se você deixar, a gente ama até mais. Não, fica só nisso. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Se você deixar, a gente avança. Tá de bom tamanho. Obrigado. Essa foi a Fernanda de Oliveira. Depois dessa entrevista, Cabeça Pânico virou um programa Cabeça. Vai mudar o nome ano que vem. Chega de piadinha, aquelas piadinhas de é pavel pra comer. Não, não vai ter. Acabou o pânico ano que vem. Vai ter o programa Cabeça. O programa Cabeça com o Emílio Surita. Com o Emílio Justus. Quem tem a maior cabeça da televisão brasileira? Que de bengala. Até semana que vem com mais um Gugu e Silvão. É isso mesmo. Até já.